O que na vida ninguém fez, você fez de menos de ver Gente, Gilvan, Gilvan, criou o que? Um Instagram pra alguém postar uma foto comigo Ah, tá importantinha, menina! Tá precisando botar gesso em casa, ó a parede que ele fez aqui no meu estúdio Ó essa parede aqui em 3D, ó, pá, todo em gesso, foi ele que fez Se você precisar, rapaz, eu tô muito mexendo Se você precisar de um gesso, Gilvan! Aqui estamos com os eletricistas e o pintor Vou botar o Instagram também, você que está fazendo uma obra em casa também Aqui, ó, tudo acabado aqui em casa, agora eu vou botar aqui, ó, isso Vou botar aqui o Insta dos meninos Gente, o calor não tá normal não, gente Velho Só que eu não tô entendendo Como é que tá esse calor? Tá muito bom Velho, chegou! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu, gente! Ei! Quase... Ô! Você tá com o negócio torta, mãe? Tá com o negócio torta! Você tá com a doce de segurança dela, amor, né? Você vai passear Bora, mãe, pra doce de segurança, pra que você vai tomar banho Fique quietinha com o cinturãozinho, ó, em pézinho, sentado, perto de gente, cara Vai, 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 senta ali, gente, aí, vai, bailarinha Vai, 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 vem, vai, 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 vem, vai, 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 vem pro colo de mãe, né, minha Putsucoa mais gostosa da minha vida, eu te amo Eu te amo, eu te amo Gente, por que eu amo tanto essa gostosa, mãe? Por que, mãe? Eu nunca vi tão beijoqueira, meu Deus, nunca vi tão beijoqueira Te amo, eu te amo Hora de tomar banho, hora de tomar banho, hora de tomar banho Bora tomar banho, aqui na Fat Tap, sempre cuidar de minha baby Que minha gostosa, é da minha viada, né mãe? Seu cabo tá aqui no estúdio do iPhone? Tá doando cabos agora de iPhone, é? Tá abrindo uma empresa agora de cabos de iPhone, entendeu? Quem quiser comprar, então, vamos descargar Pode comprar? Pode Ô, não, é desgraça É, pituca, calma, pituca Isso aqui é para a Milena de Prato Vou levar de presente, bora botar aqui Não, deixa eu entrar, Paulo, dá pra Adriana Vai, entra aí, bora visitar, bora Visitar aqui, amiguinha, bora Vai lá, vai lá, mulher Oi, Keyla Oi, Keyla Gente, eu recebi um monte de presentes Gente, pera, vou mostrar pra vocês Eu não ganhei um presente Ai, gente, eu amo Gente, olha o que a IT Brasil mandou Olha que lindo Pathy, obrigada, viu? Obrigada, obrigada, obrigada Amei Amei Você me pergunta O que é isso? Isso aqui é muito importante na minha vida Para te dar Como é que é que eu fico, Dri? Não é contundida, não É isso É o quê? Como é o nome disso? Que eu fico Você fica o quê? Quatro, quatro, quatro E o quê? Desendida, desendida Muito agradecer a galera da Bridge Gente, olha as peças Que coisa linda Olha esse short Oh, Tim, meu Deus do céu Mamãe do céu Gente, eu amo shortinhos Tudo Na verdade, eu sou, né Apaixonada nas coisas Olha que lindo esse Summer Ah, aqui é um macaquinho Olha que lindo Esse macaquinho Olha esse colete Mais short Obrigada Já passei tudo Amei, 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 amei Vocês sempre muito Amei, amei, amei